Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada pra quem me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vim aqui gravar dois vídeos pra vocês. Vão ser duas partes, mas eu vou gravar em sequência aqui em live. Twitch.tv barra saulo se você ainda não me segue. Basicamente, hoje eu comprei 100 caixas da Fracture Case e vou abrir com vocês. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Na verdade, não foram 100. Foram 120. 120 caixas. Eu vou abrir 60 nesse vídeo e 60 no próximo vídeo. Que, mano, vai sair um às 11 da manhã e o outro às 7 da noite. Então, se você tá assistindo esse vídeo às 7 da noite, tem um das 11 da manhã. Se você tá assistindo um das 11 da manhã, vai sair outro às 7 da noite. Fechou? Ó, aqui estamos dentro do CSGO. Temos 120 caixas no inventário. Ai, papito. Então, vamos começar, mano. Vamos abrir logo aqui, ó. Vintinha. Logo de cara. Não quero nem saber, só vai. Vamos torcer pra vir arcar, mano. Quais são? Quanto você gastou, mais ou menos? Eu vendi uma faca de 3.500 reais e uma... Uma M4... Ó, vendi uma faca de 3.500. Uma M4 de 700. E duas Macs de 50 e pouco. Então, foram 100... 700 e pouco. Vamos, 800. Com mais 3.500, 4.300. 4.300 reais eu vendi na Steam pra conseguir abrir todas essas caixas. Aí a Steam vai... Rouba, né? Não é nem pegar a comissão dela, ela rouba. E aí você... Aí você tem o seu saldo. Aí, cara, aí vamos que vamos. Vamos torcer pra vir a faquinha ou a AK. Pra quem não sabe a AK que eu tô querendo, é essa daqui. Eu vou mostrar, pera aí. É essa casinha aqui, mano. Eu acho ela muito louca. Eu queria demais ela. Eu queria muito, 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 muito. Então vamos tentar ganhar ela hoje. É... Se você falar, ai, Salon, você tá meio cansado e tal. Eu realmente tô cansado, eu tô doente. Ainda não tô 100% recuperado. Ai, Salon, você tá com... Não, não tô com... É... Fiz o exame. Deu negativo. É... Então deve ser alguma unidade baixa. Sei lá, mano. Não é porque tem... Que as outras doenças acabaram, galera. Então, tipo, eu tô com outra doença aí. Não sei o que que é. Mas vamos que vamos. Já, já o Salon tá melhor. Vamos que vamos. Ah, rapaziada. Tá rolando sorteio de uma faca. Lá no meu Instagram. Se você quiser participar do sorteio da faca, vale 1.700 reais. Pra você participar, o link tá no comentário fixado aí, tá? É uma carambite. StatTrek, revestimento enferrujado. Mano, muito linda. Ela tá com muito laranja. Se você quiser participar, tá clepal. O sorteio vai ser finalizado no dia 20. Então, esse vídeo tá saindo no dia 17. Tá, tá. Tá ler de ano, né? Já devia ter participando. E agora... A última das primeiras 20. Uh, caralho. Tá. Vamos tentar recuperar essa grana que a gente perdeu. Aqui no csgo.net rapidinho. Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado por csgo.net. O link do site tá na descrição. Entra pelo link que tá na descrição pra não ir parar em nenhum site fake. Aí você, depois que entrar no csgo.net, eu tenho um brinde pra vocês. Eu tenho um presente. 35% de bônus no seu depósito. Você vai entrar aqui no site, vai clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E vai utilizar o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Com isso, você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por transferência bancária ou boleto bancário, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULO pra ganhar uns 35% de bônus. S-A-U-L-L-O. E lembrando também que usando o meu cupom, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 TigerTooth no valor de R$2.900. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net. Quanto mais vezes utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. Porque esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Boa sorte a todos. Preencha o formulário que tá na descrição. Tá, Calipão? Então vamos lá, mano. Vamos tentar aprofitar um pouquinho aqui no csgo.net. A gente tá gravando esse vídeo de madrugada, então eu não sei se vai ter, tipo, caixa de faca, por exemplo, disponível. Vamos abrir 10 caixas Bitcoin, mano. Dá ali. 10 caixas Bitcoin. Não vou fazer muita loucura não, porque esse saldo aqui eu tenho... Nossa. Eu tenho já uma coisa pra fazer com esse saldo. Ah, vamos tentar ganhar uma faca. Vamos tentar ganhar uma faca de um jeito inusitado. Sei lá. Com 13%. Uso, eu achei que... 8 dólares não foi. Vamos tentar a faca com 6 dólares, mano. 11%. Ui, cara. É difícil, mano. Com pouca porcentagem. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos tentar ganhar uma faca com 30%. Eita prelo, agora. Já começou a sacanear, né? Ganhar uma faca com 60%, que eu não tô de brincadeira, não. Não tô de brincadeira aqui, não. Não vai agora. Eu duvido que não vai. Eu acho que é a faca que tá... Né? Deixa eu ver essa daqui, a Night Strip. Mano, eu tô zicado hoje. Cancela essa aulinha. Vamos fazer amanhã. A gente grava o vídeo amanhã. Ó, saiu caixinhas novas. Eu não vou nem relar nessas caixas novas. Não vou nem relar nessas caixas novas. Vai ser o vídeo de amanhã aqui do canal. Essas caixinhas novas. Porque, na moral, se eu abrir hoje, é capaz da caixa que tá ali. Porque o meu azar tá contagiando. 10 caixas de sal. Vai vir só e tem azul. Eu tô abrindo umas imóveis. Aí tá, 46. Vou deixar esse salto quietinho aqui, mano. Vamos continuar abrindo aqui essas caixas do NCS. Porque, mano, hoje tá sendo zicado. Mano, se vier a faca na valve, é pra quebrar tabu. Quebrando tabu. Bora. Mais 20. Será que se eu sair da pinga, o computador vem coisa boa? Não. Boa! É isso! É isso! É isso! É isso! Mano, parece que me libertou. 500, você já tá ótimo. Ó o float dela, tá maravilhoso, mano. Float 0,15. 0,15, 3. Uh! Ó, vamos ver se a minha AK é uma das melhores do mundo ou não. Porque o float dela tá muito bom, tá ligado? Tá 0,15. A minha AK, ela tá float 0,15, 3, 5. Aqui, ó. Ainda não atualizou isso aqui, porque, tipo, eu acabei de ganhar. Mas a minha tá... Eita! 3, 5, 5, 7. 3, 5, 5, 7. 3, 5, 5, 7. A minha entra aqui, ó. Em décimo sexto. Eu ganhei a décima sexta melhor AK do mundo. Pode! Deve... Com certeza tem overpay. Com certeza tem overpay. Essa daqui é uma skin que eu vou guardar pra mim. Não vou vender, não. Tá maluco. Caramba, bateu até um ânimo. Bora, bora. Imagina, vem mais uma logo em sequência. Mano, eu tô confiando na faquinha agora. Juro pra vocês. Se não vier nesse vídeo, vem no próximo. Porque é 60 caixas nesse e 60 no próximo. Começou com a skin vermelha ali, vocês viram? Ai, sacaneou com o menino salto. Vamos pra última caixa desse vídeo. Pra galera da live ainda tem mais 60 caixas pra galera do vídeo. Próximo vídeo é às 7 horas da noite. Se não sai às 7 da noite, é porque deu algum probleminha. Sai no dia seguinte sem problemas. Perfeito. Então, rapaziada, neste vídeo conseguimos essa AK-47 Legend of Anubis. Muito top. Ah, qual que é o sorteio exclusivo do vídeo de hoje, Saulão? Então, é só pra quem tá assistindo esse vídeo até o final. Eu vou sortear pra vocês, deixa eu escolher aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou sortear todas. Todas as skins aqui. Vou distribuir aí nos comentários. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Faz um comentário deixando o seu trade link do lado. Aí eu vou passar distribuindo as suas skins. Menos AK, né? Que a AK é do menino salto. Ah, vamos dar uma olhadinha na AK lá dentro do jogo, né? Não pode esquecer isso. Então, rapaziada, aqui está. Se liga na AK nova do menino Saulo. Mano, ela tá praticamente minimal e ela é a top 16 do mundo, o Field Tester. Olha só que maravilhosa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu, Venomessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho